O Natal é encantamento. É tanta beleza, tantas luzes, cores e símbolos que não tem como não se apaixonar. Dos menores aos maiores, todos querem registrar o brilho especial dessa época, que também está nos olhos. O que eu mais gostei foi da iluminação da música com o ritmo das luzes. Eu adorei a iluminação, adorei a casa, adorei tudo, é muito lindo. Essa casa no setor marista é um ponto turístico tradicional de Goiânia. As pessoas sempre vêm visitar. Nessa casa aqui, a decoração tem um toque muito especial, porque as luzes das árvores piscam de acordo com o ritmo da música. Então a música é mais lenta, a luz vai mais devagar. Se a música é um pouco mais rápida, as luzes piscam junto com ela. E as árvores musicais fazem muito sucesso. Eu achei lindo a decoração daqui, muito bonito. A gente valoriza na família, a gente valoriza muito essa visão lúdica da criança, né? Do colorido, da alegria, do conforto mesmo da gente sair com a família. Elas ficam super alegres. Uma decoração assim, claro, não sai barata. Mas quem vive aqui diz que vale a pena. Essa época é uma época mágica, né? Então é gostoso ver as pessoas irem em culto, as crianças. O espírito de Natal, acho que essas luzes, o Papai Noel, leva o amor, a paz. Eu digo a Cláudia que eu costumava trazer minhas filhas quando eram pequenas para passar aqui na rua para ver a iluminação da casa dela. É fascinante isso que ela faz aqui na casa dela. E as árvores cheias de enfeites, de luzes, estão espalhadas pela cidade. Não tem quem resista a uma foto. Pode ser criança que já sabe o que cada coisinha aqui significa. Árvore de Natal. Você gosta de árvore de Natal? Uhum. Por quê? Porque eu gosto muito. O que é que tem debaixo da árvore de Natal? Tem gente. A Sofia ama as luzes, o Papai Noel, a Laís também. Essa magia é muito boa. O Natal é época de sonhar e de realizar também. É quando a fantasia pode virar realidade. Está tudo muito mais perto, tudo é possível. Mesmo que seja uma pintura do super-herói no rosto. Caveira. Eu sou Homem-Aranha. Eu vi um filme e eu gostei da caveira. A Praça Cívica é sem dúvida o ponto mais visitado de Goiânia. Tem muita coisa para ver e para apreciar de pertinho. Você tira foto, você fica alegre, você quer fazer um montão de trem, você fica feliz, assim, animada. Que bom! É uma sensação muito legal. A gente pode até achar que não, mas as principais interessadas no Natal, as donas crianças, têm uma opinião muito bem informada sobre o que mais gostam nessa época do ano. Dos enfeites. Por que você gostou dos enfeites? Porque está muito lindo. Eu gosto daquelas luzes que piscam. Eu gostei da decoração, achei que está muito legal. E tem tudo isso em vários outros pontos de Goiânia. Além da Praça Cívica, tem Natal iluminado no Parque Vaca Brava, na Praça Tamandaré, em prédios comerciais e casas na cidade inteira. Se você ainda está com um tempinho antes do Natal, vale a pena ir ver e registrar tudinho. Em troca, só dá para receber o carinho e a gratidão da meninada. Feliz Natal! Feliz Natal! Oi! Feliz Natal!